Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. É isso mesmo, eu tenho uma surpresa pra vocês. Depois de mais ou menos umas 5 horas e meia de trabalho, eu penso assim, ó, por que eu não vou pegar a CNC 2.1 e tentar fazer uma CNC meio Frankenstein, uma impressora 3D meio Frankenstein aqui, só de brincadeira pra gente ver se ela dá conta. Vocês têm que lembrar, galera, que essa CNC é de baixíssimo custo, é uma das mais baratas do Brasil. Então ela vai pecar um pouco em precisão. Ela tem relativa à precisão, tem uma precisão boa pelo preço. O custo-benefício dela é excelente, porque pelo que você paga pra ter tal precisão, né? Então eu peguei aqui, fiz uma 3D printer Stein, né? Uma Frankenstein aqui do lado, meio adaptada. Eu tô com a cama aquecida, mas não tô usando ela, porque me falta uma fonte. Olha só a gambiarra, já vou mostrar de pertinho. Lembre-se que as peças da CNC estarão disponíveis nessa quarta-feira, dia 28, tá, galera? Nós vamos ter mais unidades ali, caso você queira adquirir. Então o link tá aqui embaixo. Olha só a nossa CNC 2.1 adaptada, galera. Eu vou ensinar vocês a transformar ela numa impressora 3D. É claro que pra uma impressora 3D nós precisamos de mais distância no eixo Z. Ela tem muita pouca distância aqui, então com algumas pequenas adaptações no projeto ela vira uma 3D. Quem sabe a gente indo até faz o projeto e fornece as peças pra vocês. Tá meio tudo na gambiarra, o motor tá colado com cola quente, mas esse é o espírito, é fazer funcionar. Cara, isso dá uma alegria enorme, uma inspiração pra gente criar nossas próprias coisas. Vocês não têm noção do quanto que eu tô doido aqui. Tô lutando pra manter minha peça colada na bancada, que eu não tô utilizando a fonte. E dá uma olhada como que tá ficando. É uma engrenagem, ó. Olha a precisão dela. Tá muito boa, porque a folga nesses trilhos é mais no eixo Z, né? Só que deu um alinhamento muito bom. E olha que eu tô parafusando na madeira ali, ó. O negócio tá bem bruto mesmo. Claro que dá pra fazer bem bonitinho, mas como eu tava louco pra mexer nisso, eu resolvi fazer rapidinho. Lembrando, galera, que eu vou postar, mostrar como ensinar a fazer a nossa máquina e que as peças estarão disponíveis aí quarta-feira, dia 28. Começou quarta-feira, meia-noite e um já tá disponível, moçada. Tem muita coisa, muita, muita coisa vindo pro nosso canal aí. E tudo que aquele espírito faça você mesmo, não descubra, vai desvendando as coisas, cara. Vai desbravando, né? Fico muito animado com isso. E tudo muito simples aqui. Então é isso, galera. Vamos projetar. Bota pra quebrar nesse laboratório pra mudar esse nosso país. E valeu. Até a próxima. E valeu. E valeu. Obrigado.